Eu sei por que eu vivo, eu sei pra quem eu conto, ninguém jamais vai enganar Eu sei quem sou em Cristo, ouvi a voz do Mestre Eu vou anunciar a salvação Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Continua a cantar, todos vão fazer Eu virei o monte, eu virei o vale, e meu Deus me guiará Vou soltar muralhas, de pesquisas gigantes, eu não quero mais parar Vem no deserto, eu não tenho medo, eu vou sair na tenta lá Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu sei por que eu vivo, eu sei pra quem eu conto, ninguém jamais vai enganar Eu sei quem sou em Cristo, ouvi a voz do Mestre Eu vou anunciar a salvação Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Continua a cantar, não me enganar Subirei o monte, eu virei o vale, e meu Deus me guiará Vou soltar muralhas, de pesquisas gigantes, eu não quero mais parar Beijo do deserto, eu não tenho medo, pois eu sei a quem eu conto, ninguém jamais vai enganar Eu não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu vou obedecer a voz do meu Senhor Não vou parar meus pés, eu não vou calar minha voz Eu vou obedecer a voz do meu Senhor Aleluia! Eu vou obedecer a voz do Mestre Eu vou obedecer a voz do Mestre Ei, ei, eu não vou parar meus pés Ei, ei, eu não vou calar minha voz Ei, 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 ei Aleluia! 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 Aleluia!